que eu estava falando, ele mandou para mim uma mensagem quando eu estava combinando o podcast que você falou que o avivamento veio o primeiro avivamento por 120 pessoas orando em línguas, como é que é a frase? Lá em Atos, Deus colocou 120 pessoas para falar em línguas e ali iniciou o primeiro avivamento da igreja 3 mil pessoas se converteram 5 mil pessoas se converteram e não parou Paulo disse, eu falo em línguas mais do que todos vós e aí você vê ele lá em Atos 13 eles ministrando ali e também depois Paulo sendo enviado e ganhando cidades após cidades então você vê que tudo começou em Atos 2 120 pessoas orando em línguas e a gente teve o livro de Atos o que nós vamos ter nos últimos dias quando milhares de pessoas estiverem orando em línguas então hoje o meu canal existe para isso para ensinar as pessoas a orar em línguas ver essa grande multidão ver a igreja resgatar esse fundamento apostólico porque a igreja primitiva era uma igreja que conhecia a oração em línguas orava em línguas os apóstolos tinham essa prática na vida deles e experimentavam o sobrenatural na vida da igreja então eu penso que a agenda de Deus para os últimos dias para o avivamento que vai vir tem tudo a ver com o fato de tantas pessoas estarem sendo levantadas agora ensinando sobre oração em línguas porque Deus quer se 120 pessoas falando em línguas trouxe aquilo ali que aconteceu no livro de Atos imagina um milhão de pessoas orando em línguas então é o que eu digo o primeiro avivamento veio com 120 pessoas orando em línguas o último virá com milhares de pessoas orando em línguas e a glória da última casa vai ser maior que a da primeira seu canal como é que é o canal? é o meu nome mesmo se digitar Danilo Campos vai aparecer logo de cara os vídeos então pastor Danilo quais as dúvidas porque eu acho que muita gente não ora em línguas porque você vai numa igreja renovada 90% ali tem um dom de línguas já ora em línguas mas não não tem esse ensino que tem no seu canal o pastor não ensina e também em alguns casos até uma perseguição você sente uma perseguição quando você começou a falar ou sente uma barreira? toda live que eu vou falar em línguas aparece sempre alguém né? já viu? sempre aparece alguém ali nos comentários línguas eram idiomas para falar em línguas tem que ter intérprete aí eu sempre falo a mesma coisa na igreja quando Paulo fala assim esteja calado na igreja não é esteja calado em casa é na igreja e o calado ali não é calado seja calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus então existe um grupo hoje que ao meu ver presta um desserviço ao corpo de Cristo que é o grupo anti-sobrenatural anti-dons espiritual principalmente anti-dom de línguas porque de todos os dons o que mais atrai perseguição é o dom de línguas e é óbvio que é o que mais vai atrair por quê? tem alguém que não quer que você ore em línguas com certeza essa pessoa não é Deus tem alguém que está vivo aqui nesse planeta há milênios nós não o vemos mas ele está aqui ele viu o que aconteceu quando ele não conseguiu impedir o apóstolo Paulo de orar em línguas ele viu o que o apóstolo Paulo fez no reino ele viu que todas as pessoas que oraram em línguas ao longo da história foram pessoas que entraram no seu chamado foram pessoas que ele não conseguiu parar e impedir de cumprir o seu propósito você acha que ele vai deixar você orar em línguas tão facilmente? e você acha que ele vai deixar pessoas ensinarem sobre oração em línguas sem se manifestar? é verdade o ministério da libertação é fundamental muitas pessoas estão presas em feitiçaria presas em maldições familiares presas no pecado no vício e Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos porque a Bíblia fala para isso se manifestou o filho de Deus para desfazer as obras do diabo então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos e Deus quer levantar a sua vida Deus quer levantar o seu ministério o tempo está acabando estamos nas últimas horas nos últimos minutos Deus quer levantar um ministério de libertação forte por isso aproveita agora aproveita esse super promoção super oferta 10 e-books sobre cura e libertação aproveita enquanto há tempo aproveita essa oferta link na descrição vai durar pouco tempo pôl Legenda Adriana Zanotto